Os porque Gilson tenta, outros porque PT estude, não calma, deixa, vou assumir o bito, deixa mesmo assim, vamos lá! Xabalala, Xabalarei Xabalala, Xabalarei Xabalala, Xabalarei Nós falamos muito sobre o conguesco Chepe, 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 chepe lale! Ha, ha, ha! Magrela é tipo pata de galinha, mormão, não tem carne mais cunha, bueee Congoto, 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 Congoto Congoto, 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 Congoto Shabalala 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 Vamos lá! Vamos lá!